Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Você é o último que chegar. Tudo em jogos em mídia digital, cara. Então, bora pro vídeo, cara. Eu tô curtindo bastante. Eu tô falando, galera, no meio do curso, que eu tomei um frag devido a ceninhas assim, né? Filmadas e tal. Ah, capa, é uma beleza, né, cara? É, libera o jogo, mas de vez em quando dá uns fragzinhos marotos. Mas, vamos dar continuidade. Espero que vocês gostem. Não se esqueçam de deixar o like. Vamos conhecer um pouquinho do jogo, saber do que se trata. Muitas pessoas falaram pra mim que era um RPG, galera. Assim, um RPG, um sistema parecido com Final Fantasy, alguma coisa do gênero. Eu quero conhecer e saber. Na minha humilde opinião, cara, eu queria que fosse um jogo semelhante ao Ark, né? Construção e tal. Mas, eu não sei. Se tiver alguém, me deixe nos comentários aí. Apoie aí a gente, né? E vamos que vamos. Mano, não tem como cortar essa ceninha aqui, mano. Eu quero cortar, eu já quero ir pra arrebento, mano. Não corta, mano. Vamos cortar esse negócio aí. Chega de lero-lero. Chega de papo-papo, mano. Bom que vamos. E agora? Ah, esta é a... Aster, oi. Tudo bem? Como é que você tá, tiozão? De boa? Sossegado? Não quero nem ver. Ah, tem que... Tem que... Metralha! Tu tem que ler os bagulho aí pra tu saber o que tá acontecendo, mano. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que bater no cara? Oh, beleza, cara. Tomar uma cachaça? Beleza, depois. Este é o nosso estoque, contém quase todas as necessidades básicas. Vamos lá então, vamos no estoque do cara. Vamos ver o que ele tem de bom pra gente. Lembrando que pode ter de tudo, né, mano? Vai, corre, mina. Não corre, cara. Tem um mapinha ali, básico. Em seguida, vamos ver o ferreiro por aqui. Ah, tá. Dá uma melhorada nas armas. Bem bacana isso daí. Acho que... Mano, e o Black Desert, galera? Vocês estão esperando? Estão ansiosos pelo jogo? Como é que é? Qual é que é, mano? Ah, espero que o amigo esteja aqui. Ah, safadinha. Tá esperando o amigo, né? A coroa do comando do meu avô veio com a primeira, mas ele vai lá há muito tempo. Cara, início de gameplay é isso aí, cara. Olha só, é tipo seguindo e tal. Dá um rolezinho, tutorial. Se não for assim também a gente não aprende a jogar, velho. Se não for assim a gente não aprende a jogar. Opa, aí sim. Esse é o nosso ferreiro. Aqui você pode criar armas e tal. Eita, pipoca. O cara tem uma Smith gigante, hein? Quero conferir sim, cara. Eu quero fazer uma arminha boa aqui. Vamos ver. Calma aí, tio. E aí? Começa a segunda lá, 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 lá. Vamos ver como é que vai fazer. Não dá pra fazer arma? Não, não dá. Vamos seguir o cara aqui. Siga o líder. Vamos lá. Vamos lá, então. Mano, eu não sei por que eu tenho que seguir você, cara. Eu não gosto desse negócio de seguir, cara. A gente segue o cara, de boa. Ainda não encontramos o seu amigo. Essa mina tá muito encanada com o amigo, hein, mano. Não sei não, hein. E o nosso personagem continua mudo. Desde o primeiro gameplay, mudo. Mudo, calado, não fala bosta nenhuma. Aqui é a cantina. Aqui é a cantina. Ei, por lá. A zainha de burca ali já tá louquinha pra comer um bagulho, né? Já tá naquele esquema pra comer alguma coisa. Olha lá, gatinha. Achou gatinha. Aê. É um gatinha ou coelho, essa porra aí? Sei lá, mano. Um gato esquisito, mano. E o nosso personagem não fala, cara. Você não vai falar mesmo, né? Beleza. Show de bola. Reunão do conselho, cara. Eu quero só jogar, mano. Vamos logo. Oh, aí sim, hein. Os conselheiros da tábua redonda, mano. É, vamos fazer um grupo. Tem que o senhor. Muito obrigado. É, eu acho que vocês devem ir pra comissão e comer um pouco. Ah. É, a crossing. Ele tem o trabalho em Zen Dragon. The books on the table. É. Isso é louco. Mano, vai logo, Joe, mano. Olha o tiozinho do The King of the Fighter, cara. Aquele chapadinho lá, tá ligado? Não sei se vocês já jogaram. Vamos logo, mano. Vamos logo, Joe. Acabe esse negócio, velho. Demorou, hein? E agora? Boa. Eu quero ter um pouquinho de ação, cara. Eu quero bater nos bichos, ver como é que é. Ah, mano, você fala demais, cara. É, vamos lá. De novo, segui você, cara. O que que eu tenho que fazer agora? Siga o líder, equipe, pronto. Entre em seu alojamento. Cadê meu alojamento? Aqui. Ah, agora eu vou entrar na minha bancada, velho. Vou entrar na minha casinha, mano. Aí sim. Alojamento grande, hein, velho. Equipe, uma arma da caixa de itens. Cadê a caixa de itens? Tem um gatinho feio ali. Tem um outro dormindo ali, com sono. E tem uma caixa ali. É ali mesmo. É ali que eu vou. Vamos ali, vamos ver. Cheguei. Organizar e mudar o equipamento. Tá ótimo. Avançar. Sim. Caraca, velho. Dá pra me mudar, ó. Ó, dá pra me colocar uma roupinha melhor, cara. Dá pra me colocar uma luva aqui, ó. Deixa eu ver. Defesa, cadê? Fogo, água. Cara, essa aqui cai o fogo, mas aumenta. E agora, hein? Nível 1, nível 1. Luvas de... Carmo. Vamos ver isso aqui. Vamos mudar isso aqui. Isso aí cai... Tudo eles cai o fogo, cara. Eu vou deixar assim. Ó, todos eles. Cai o fogo, mas aumenta a água, mano. Deixa eu ver aqui. Olha lá, todos eles, ó. Tem tipo uma queda no fogo, tá ligado? Mudar o equipamento. Tem que mudar o equipamento ainda. Tem que mudar a arma agora, né? Deixa eu ver. Equipado. É, deve me pegar um monte de arma aqui. É isso? Essas armas estão disponíveis? Essa aqui dá ataque 130, 184, 200 e 80 de dano. Esse aqui dá 288, cara. 336. Verido. Olha o tamanho do bagulho, mas só que ela é lenta, ó. Ó, vocês podem ver que ela é lenta. Então, quer dizer, automaticamente é uma... Ó, ela dá tipo coisa... Eita, lasqueira, velho. Deixa eu ver essa aqui. Eu posso usar essa... Ó, essa aqui. Vamos ver essa aqui. A arma com alta mobilidade, mas atacos poderosos. Essa aqui tem uns... Uns ataques fodidos, ó. Eu acho que eu vou usar essa aqui. Afiação. Acho que vai ser essa aí, mano. Essa espada aí mesmo. Vou usar essa violenta aí, essa gigante. Ó o tamanho. Boa. Só pra ser uma comissão, você vai jogar na cantina. Quê? Converse com o assistente na cantina. O assistente tá comendo, cara. E aí, gatinho. Cadê? Ó o gatinho ali embaixo, galera. É um gato C.A. Misturado com... Sei lá, mano. Qualquer coisa. Vamos... Vamos sair. Vamos ver qual é que é, galera. Vamos ver qual é que é desse jogo aí que eu tô curtindo. Ah, vamos lá. Ah. Vamos lá. Eu tava aqui. Tem que seguir o cara, mano? Não era por aqui que eu vim? Não é aqui não, mano. Ah, onde nós vamos, cara? Cadê a cantina, velho? E aqui é a cantina, não é? Cadê a moezinha? Não, não é aqui, cara. Cadê meu... Ah, meu objetivo tá marcado ali, velho. Dá uma olhada ali. Então, vamos lá. Vamos em meu objetivo. Não, não é aqui não. Tem que continuar reto. Ali, ó. Tá vendo o objetivo ali, galera? Subir aqui. O objetivo parece que tá aqui embaixo, velho. Tá em cima. E agora? Ai, 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 cara. Ei! É, vamos começar. Calma, garota. Oh, você está aí. Vamos... Trocar um olhar. Beleza. Mano, eu vou publicar nova missão e inventar uma missão. Publica uma nova missão. O que é isso, cara? Aceita uma missão, cara. Lembro do grupo. Preparando. Sara, metralha. Vamos lá, cara. Tu não vai, não? E agora? Carregando missão. Jardas da Floresta Ancestral. Tá. Em espera. Cancelar. Ah, tá procurando alguém, cara. Não vai achar, não. Não vai achar, não. Cadê, cara? Preparando. E agora? Cara, estou mais perdido. Partida em missão. Pressione para sair da missão. Não quero sair da missão, cara. Ah, não. Eu acho que é para mim sair da missão, né? Bagulho louco, mano. Estou pegando o jeito ainda, galera. Vai com calma. Vai com paciência aí. Vai com paciência nos comentários, velho. Iniciar a missão. Jogar da Floresta. Ah, mano. Você fala demais, cara. Vamos... Nós fomos em alguns Jagras na caminho para a base. Os pequenos monstros. Lembra? Eu acho que nós os vimos em algum lugar aqui. Quer ver? Vamos lá dar uma olhada, então. Não, tem que seguir o cara, mano. Quer ir? Aham. Um atalho, tem como colocar um atalho ali, cara. Ó, dá para mim amolar a espada. Dar um talento na espada. Amolar o facão. Eu estou usando os bagulhos. Ele não tem necessidade, mano. Deixa eu ver. Selecionar, eita, mirar. Esparar, vamos lá. Não tenho arma. Esquivar-se, agachar-se. Beleza. Ah, vamos lá, mano. Eu estou meio bem aqui no sistema aqui de... Como que é o bagulho? Como que bate, mano? Ah, boa. Pegar uma ervinha ali, cara. Vamos embora. Preparar sua arma antes de atacar. Tenha em mente que o que você está capaz de fazer depende de se ou não sua arma está desenhada. Quando você está investigando ou estávando itens, você, geralmente, quer manter sua arma escutada. Ah, cara, estou pegando a espada de bagulho, cara. A espada é bem lenta, hein? Você pode gather honey and mix it with a potion to make mega potions. Ah, peguei um bagulho ali, mano. Nem sei o que é, mas peguei. Aqui! Um pack de Jagras. Esses são os monstros que estamos atrás. Vamos ver como você se mantém quando você está em sua própria. Nossa, errei tudo, velho. Dano 31 de dano. Caramba, vai, bate, cara. Caramba, velho. Não, não foge, não. Os caras fugiram, mano. Antídoto, ração, ó, tem uns bagulho, você aperta o RB, agora que eu vim ver, cara. Ah, mano, cala a boca, mano. Deixa eu dar uma molada aqui no facão, cara. E agora o bicho vai pegar, cara. Vai dar uma molada na criança. Vamos lá, cara. E agora? O que eu tenho que fazer? Estou mais perdi que segue tiroteio, cara. Carosso vermelho. Beleza. Estou pegando alguns itens aqui. Vai, vamos lá, vou ir lá. Olha, está até formando coisa. Estou pegando os bagulho aqui, onde já era. Vambora. Vambora. Ops. Caramba, velho. Hã. Você é louco, velho. Estou errando tudo. Espada pesada, mano. Estou pegando o Bichano, mano. Estou pegando o Bichano, mano. Ok. Estou chegando para casa e reporte de volta. Caramba, mano. Não mata, velho. Esse aqui... Esse daí, ó. De cima, assim, galera. Só uma pancada. Não sei se vocês viram. O que é aquele contador ali, velho? Tem um contador ali 20 segundos, cara. O que é isso? Vambora, vambora. E agora? Conclua o serviço. Concluindo o serviço. Então, o número 2 ali, ó. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Acabamos o... Servicinho básico. A missão completa. E o bicho veio atacar nóis, cara. Sai daí. O que eu consegui aqui? Prêmios da missão. Cogumelo... Lá, 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 lá. Vá, lá, lá. Vender tudo. Vamos vender tudo. Conseguir dinheiro. Depois a gente vê o que dá para fazer. Vamos vender tudo. Vamos vendendo tudo, cara. Prêmio em dinheiro. Prefiro dinheiro. Level 2. Quase, cara. Eu tenho muito o que aprender ainda no jogo, galera. Tenho muito o que aprender no jogo. Então, é aquela situação, né, mano? Aquela situação. Logo, logo a gente fica bom. Fiz a primeira missão. Vou esperar o feedback de vocês aí no jogo, tá? Se vocês gostarem, continue apoiando. Meta 100 likes nesse vídeo para a gente continuar com a série, tá? Se vocês apoiarem. Conversa com o Ferreiro. Vamos conversar com o Ferreiro, cara. Cadê o Ferreiro? Tati, eu sei que tem que conversar com o Sr. Smith lá. Onde que é? Deixa eu ver. Para cá. Para cá. Para cá. Sobe aqui. Isso. Então, galera, é o seguinte. Se vocês apoiarem com 100 likes nesse vídeo, eu sei que vocês estão gostando da série. Então, basicamente, é um desafio para a gente aí, né? Então, deixa aquele likezinho para a gente. Fala assim, ó. Metra, a gente quer que continue essa série que está top, tá ligado? A gente vai continuar aí trazendo para vocês. E aí, Ferreiro? E aí, tio? Qual é que é? Tu tem alguma coisa boa aí para nós? Vertorial e tal. Olha lá. O bicho está quase morto. Olha lá. Ele risca o chão, né? Diz que está riscando a barrigada, mas riscou o chão. Sai do tutorial. Vamos lá. Melhorar o equipamento. Dá para me melhorar? Vamos ver o que dá para melhorar. Dá para me subir aqui, ó. Nossa, nunca vi uns caras tão felizes assim, mano. Olha aí. Eita, lasqueira. Valeu, mano. Eu não tenho mais ponto, né? No caso, né? Dá para me colocar item de veneno. Tem mais alguns outros itens. Deixa eu ver aqui, cara. O que está piscando aqui, mano? Bom, basicamente eu tenho muito o que aprender, cara. Melhorar melhorias. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Tem mais algum ponto? Possui pontos. Eu estou com zero espada destruidora. Obrigado, cara. Tem uns bagulho e velho passando aqui, mano. Eu quero isso aqui para lá. Conversa com assistente. Cadê assistente? Agora tem que conversar... Não mostra, mano. É conversa com assistente. Conversa com ferreiro. Conversa com fulano. Conversa com ciclano. Caramba, velho. Desse jeito aí não dá. Só conversa, mano. Vai matar uns par de beijo. Olha. Oi. Irmã da quarta. Essa aqui é a irmã da quarta. E a irmã da quinta? Eita, rapaz. Bugou tudo. Bugou tudo. Bom, galera. Vou estar finalizando o vídeo, tá? Não tem muito o que fazer aqui com vocês. Eu tenho muito o que aprender ainda no jogo. O jogo é basicamente um RPG. Que a gente precisa estar aprendendo os macetes dele aí. Então, aquele likezinho, aquele favorito. Estamos juntos. Temos umas quests para estar fazendo no meio do jogo. Então, já sabe, né? Like, favorito, se inscreve no canal de metal. Tamo junto. É nóis. Valeu, Metal Game com mais um vídeo para vocês. Estamos na hunt.